Oi, 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 meus amores! Tudo bem com vocês, pessoal? Estou eu hoje aqui no Carrefour Pirelli, dia 25 de março, fazendo a atualização das plantinhas, tá? E vamos aí, sem demora, meus amores, aqui para as orquídeas. R$ 18,99. Olha que maravilha essa orquídea de R$ 18,99. E inteirinha, elas estão inteirinha, por R$ 18,99. Olha a lindeza! Temos aqui a de R$ 27,99, as Phyneops. Lindérrima, lindérrima, brancas, de todas as cores. Essa aqui, bem rosinha, com branco. Muitas orquídeas lindas aqui em oferta, amigas. Olha isso! Muitas orquídeas lindas aqui em oferta, viu? O girassol, lindo, maravilhoso, por R$ 7,99. Cada vasinho de girassol. As begônias, R$ 22,99. Uma begônia mais linda que a outra. As suculentas, por R$ 1,59. Muitas, muitas suculentas, por R$ 1,59. Os cactos, R$ 1,89. Aqui, amigas, tem muitas suculentas também, olha. Aqui embaixo, que está as de R$ 1,59. Muitas suculentas lindas, diferentes. Olha, quantas suculentas lindas. Me fizeram uma bancada só de suculentas. Pote mini por R$ 1,59. Muito seduz. Muita lindeza aqui, viu? Muita lindeza aqui, viu? Essa é a chiveria grande, R$ 17,99. Olha a lindeza da chiveria. Está bem grande mesmo. Aqui eu estou vendo só três vasos. Esse é o que está mais bonito. Mas tem essa que está com uma haste floral. Essa outra, a belezura aqui, cheias. Olha, foi R$ 17,99. Um preço muito bacana, hein, amigas? Pelo tamanho da planta, o preço está muito bom, hein? Olha aqui. Que lindeza. R$ 17,99. Essa é a chiveria pote 11, R$ 6,49. Dá uma olhada. A chiveria elegância. Mas a chiveria é bem diferente. Por R$ 6,49. R$ 6,49. As begônias, R$ 10,99. Olha que tom mais lindo dessa begônia. Vermelho, vermelho lindo, R$ 10,99. Flor, mini roseira. R$ 15,19. As rosas. Roseira variada. R$ 15,19. Roseira variada. R$ 15,19. R$ 15,19. Zamiopukas, R$ 39,99. R$ 15,19. R$ 15,19. Os antúrios. R$ 29,99 os antúrios. R$ 29,99 os antúrios. Amigas, olha a lindeza dessa planta. É a cusmânia. Variada R$ 15,99. Olha que planta linda. E tem tanto desejo de comprar essa pra mim, viu? A cusmânia. Está R$ 15,99 aqui no Carrefour Pirelli. Olha. Amarelinha. Tem pra todos os gostos. Amarelinha, vermelhinha. Olha. Que graça. Tem muitas aqui. Por R$ 15,99. Nossa, cusmânia. Essa maravilha aqui, olha. Florcala, R$ 23,99. Olha que tom de flor mais lindo. A flor cala. R$ 23,99. Florciclamen, R$ 11,19. Olha que lindeza que está a flor ciclamen, R$ 11,19. Também está por R$ 11,99 o antúrio mini. Fixo R$ 42,99. Fixo Benjamin. Vem, Jimim. Vem. R$ 42,99. Lindo, hein? Vou colocar na varanda da sua casa. Que belíssimo. A diplademia R$ 14,99. Essa planta aqui, amigas. Diplademia R$ 14,99. E aqui nós temos o aspargo alfinete R$ 13,99. O aspargo alfinete R$ 13,99. O cacto mandacaru. Antúrios variado R$ 19,99. Linda, linda essa planta antúrio, hein, amigas? Muito, muito linda. Ervas aromáticas R$ 22,39. Ervas aromáticas R$ 22,39. Ervas aromáticas R$ 22,39. Olha a sálvia. Agora nós temos outro valor. R$ 7,19 as de pote pequeno. Considerado pequeno em vista do outro, né? R$ 7,19. Os assim, com esse papelãozinho aqui, com esse detalhe aqui, R$ 7,19. Olha o telão, olha. Olha aqui. As ervas aromáticas R$ 7,19. O pote médio, vamos dizer assim. Isso é R$ 19,19. E R$ 3,19 as pequenas. Aqui, R$ 3,19 as aromáticas pequenas. A hortelã. Muito bom, hein, amigas? Você tem um chazinho à noite para dormir. É bom demais. R$ 10 mil cucas, R$ 13,49 o pote mínimo. E a palmeira, R$ 11,99 o pote mínimo. Orquídea, ou Cidium, R$ 22,99. Essas amarelinhas lindas aqui, olha. Tá por R$ 22,99. R$ 22,99. Essas também. R$ 18,99. R$ 22,99. R$ 18,39. Amiga, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, minhas queridas, deixa o joinha para mim. Se inscreva no canal se você não for inscrita. E compartilha o vídeo que você gostar. E até o próximo vídeo, amores. Beijo. Espero que todas fiquem com Deus. Um final de semana lindo, abençoado para todas vocês. Beijo, beijo, amores. Tchau, tchau.